Olá, seja bem-vindo à Síntese Informativa. Adalberto Costa Júnior questiona a razão do presidente em atribuir tantas obras à empresa do governador da Willa. Após novo teste dar negativo para a Covid-19, Trump diz estar capaz de beijar e abraçar a multidão. Ao vivo em 3, 2, 1. Senão todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Estúdio. O presidente da UNIT, Adalberto Costa Júnior, chamou ontem a imprensa para radiografar o país e sublinhou que a liberdade de imprensa continua amordaçada e questionou a razão de o presidente da República autorizar a adjudicação direta para diferentes empreitadas, a construtora o Matapalo, empresa pertencente ao governador da Willa, Luís Nunes. Nós fizemos uma leitura atenta aos diários da República, órgão oficial da publicação dos atos legislativos e administrativos em geral. de janeiro de 2018 a agosto de 2020, dos 135 procedimentos de contratação pública autorizados pelo senhor presidente João Lourenço, 107 procedimentos foram por ajuste direto. A contratação simplificada. O pior é que muitos podem pensar que os restantes 28 foram com contratos efetuados através de um procedimento de concurso público. infelizmente, também não ocorreu, não foi bem assim. Em 2018 foram 41 as autorizações de contratação por ajuste direto. Em 2019 foram 59 procedimentos, sendo 43 por ajuste direto e 16 por outras formas de contratação. Este ano, em 2020, temos 35 procedimentos por ajuste direto e 12 por outras formas de contratação. As outras formas envolvem o convite direto, a prévia qualificação ou o concurso público. Então, por estes números que constam dos Diários da República, documentos oficiais, concluímos que mais de 80% dos procedimentos para a contratação pública publicados em Diário da República foram feitos por ajuste direto, como por exemplo, a autorização para a realização da despesa no valor de 1 milhão e 400 milhões de dólares para a aquisição de uma plataforma digital para o manuseamento e preparação dos dados geofísicos e geológicos das bacias do Namíbe e Benguela para as licitações petrolíferas. O procedimento é o de contratação simplificada, pelo critério material. Despacho Presidencial 132-19 de 22 de julho. Nós perguntamos, qual o interesse em fazer tantos ajustes diretos? Qual o temor, no caso concreto, em aplicar-se a concorrência plena, verdadeiro baluarte de uma democracia? A quantidade de contratações simplificadas ou ajustes diretos violam os princípios estruturantes da ordem económica fundada na livre concorrência, pelo que cientes que a melhor liderança é aquela que se dá pelo exemplo temos imensas dificuldades em entender porquê que as entidades contratantes todas as que recebem financiamento público desde o Estado, os órgãos de soberania, os departamentos ministeriais, os institutos públicos e as entidades do setor empresarial público recorrem ao procedimento por contratação simplificada. Não entendemos. As normas que obrigam a realização de procedimentos concorrenciais têm como objetivo a proteção de interesses financeiros públicos e a sua inobservância implica que houve somente meras aquisições diretas, com ultraja a lei, situações que se enquadram nas normas do procedimento administrativo e que gera a nulidade do contrato. Outro sim, os fundamentos que o presidente José Eduardo Santos usou para autorizar os contratos sem concorrência, agora tornados nulos e anuláveis pelo presidente João Lourenço, são os mesmos que o atual presidente usa para autorizar a rescisão de contratos do mandato de José Eduardo Santos. Nos últimos três anos, sobre o mandato do presidente João Lourenço foram adjudicadas obras públicas por contratação simplificada, portanto sem concurso público, num valor global de cerca de 2,5 mil milhões de dólares. Destacam-se três empresas, às quais foi adjudicado o maior volume de obras por essa via. O principal beneficiário do recurso à contratação simplificada foi a Omatapalo Construções e Engenharia, seguida pelo grupo Manuel Couto Alves e pela Motengil Angola. Omatapalo No mandato de João Lourenço, nos últimos três anos, a Omatapalo obteve seis obras por contratação simplificada, tendo recebido cerca de 650 milhões de dólares para o efeito. Acontece, porém, que muitas obras são publicitadas ou mesmo publicadas como sendo adjudicadas de forma transparente, como as obras da Circular Externa do Lubango, quando no fim prevaleceu o ajuste direto. Despacho Presidencial nº 101-19, de 24 de julho. Isto faz com que os dados sejam imprecisos em relação às demais obras, abaixo mencionadas, como a da construção de infraestruturas na Mochima, cujo Despacho Presidencial nº 118-18, de 19 de dezembro, autoriza a celebração do contrato com Omatapalo, como consorciada sem a mínima correlação expressa com o diploma que procede à abertura do procedimento, ou que precede à abertura do procedimento. Importa referir que este assunto de adjudicações diretas a favor de empresas do governador da Uila não é novo. Em 2019, por exemplo, o jornal Valor Econômico estampou na sua capa da edição nº 170 sobre a preferência do presidente João Lourenço em atribuir obras às empresas do governador Luís Nunes. Só naquele ano, a empresa do governador da Uila faturou cerca de 488 milhões de dólares em obras por adjudicação direta. O montante conseguido pela Omatapalo representou, de acordo com o referido jornal, uma subida de 300% face à faturação acumulada da empresa desde 2008. O presidente dos Estados Unidos regressou nesta segunda-feira aos comícios horas depois do anúncio de catástrofe negativo à Covid-19, afirmando que se sente poderoso e capaz de beijar a multidão. Donald Trump subiu ao palco em Sanford, no estado da Flórida, e declarou estar de boa saúde, dizendo que se sentia poderoso e suficientemente bem para mergulhar na multidão e beijar os homens e as mulheres. Segundo a agência de notícias Associated Press, o comício realizou-se sem distanciamento social e o uso da máscara não era generalizado entre os milhares de pessoas presentes. Foi então a nossa síntese informativa, mantenha-se do outro lado, não se esqueça aqui estas e outras notícias que você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News Informação atualizada e cidadania Informação atualizada e cidadania